Como é que você constrói a história? Como é que você constrói a sua história? E como essa sua história se relaciona com o outro? Isso é que é importante. A gente selecionou cinco séries de trabalhos. O procedimento de todas elas, de certa forma, se inicia com um processo de coleta de Marcelo. Então entra muito o olhar de um garimpeiro que está em busca de coisas. E aí começa um segundo momento, eu acho, do trabalho de Marcelo, que é um trabalho de ateliê, de artista que realmente fica convivendo com aquele material e as ideias vão surgindo. Pacto não é escrito. Pacto é ação. O que era a cadeira, que agora eu proponho que sejam esculturas, que se relacionem com o espaço, que se relacionem com as pessoas, que se movimentem. Ele tem uma sensibilidade para trabalhar o material, principalmente a madeira, como poucos. Eu acho que tem muitos artistas que têm uma brutalidade na relação do material. E Marcelo é justamente o oposto. Eu acho que não é um uso que tenta chocar. Pelo contrário, ele tenta criar uma harmonia entre aqueles materiais. Eu acho que um ponto em comum entre as coisas que eu faço é o esquecimento dessas coisas. Desses objetos, desses materiais, desses procedimentos. É curioso porque o trabalho, ele vai se montando e você vai ligando e você vai lhe alimentando. No primeiro momento do trabalho, eu uso a frente. Eu fundo imagens, eu imprimo e retrabalho em cima e ainda boto algum postal. Tem um segundo momento que eu uso o verso dos postais. E aí eu entro com pequenas intervenções, com carimbos no meio dessas. Que é a intervenção desses postais hoje. Essa impressão de algo que foi esquecido. E a tentativa da lembrança me interessa absurdamente. Não tenho a responsabilidade de dar a opinião fechada. Eu estou ali provocando para que o outro continue. A Kumaé é uma caixa sonora. O som tem essa característica de ser efêmera. Ela, naquele momento, vai embora. Você viveu aquilo. É um laboratório que visa criar uma situação de experiência sonora. Quando você fala de Irene, quando você fala do compacto, quando você fala de lições modernas. São trabalhos que, de certa forma, ele tem esse ponto em comum. Que é juntar partes. E deixar aberto para outras tantas possibilidades de se trabalhar. Vai criando novas formas de existir. É a nossa responsabilidade com o mundo.